Vamos agora para o Luar, região famosa pelos castelos, região dos castelos na França, quem gosta de fazer um passeio vendo vários castelos, faça no Vale do Luar, é maravilhoso, dá para fazer um bate-volta até para quem for para Paris, quem estiver em Paris você pode comprar um tour, dá para ir de ônibus, fazer um bate-volta, ver uns castelos e tomar um vinhozinho lá, agora ela fica bem no norte da França, é muito fria e ela é muito extensa, é uma região comprida, ela vai da costa até lá o meio da França, então ela vai da costa lá de, que é tipo noroeste da França e vai entrando, mantendo latitude e vai entrando para o meio da França lá, e ela está dividida em quatro regiões, quatro sub-regiões, sub-regiões, Nantais, Anjussamur, Touraine e Vinhedos Centrais, cada sub-região dessas está mais para uma uva ou mais para outra, interessante, não é isso? Muscadê ou Amelon Blanc é a uva que predomina lá em Nantais, que essa parte é lá bem perto da costa, são vinhos com muita acidez, até o processo de produção deles lá eles fazem muito sulir para dar uma arredondada naquele vinho, para não deixar ele tão ácido assim, sulir, é depois que acaba a fermentação, continua lá em contato com as leveduras mortas para o vinho ficar, pegar mais cremosidade, mais corpo assim, né? Fica com uma camada de levedura por cima do vinho. Savion Blanc predomina nos viados centrais e Touraine. Touraine? Touraine. Touraine? Touraine. Bom, Savion Blanc do Luar é o Savion Blanc mais conceituado do mundo, né? Então pegar um grande Savion Blanc do Luar, ele é muito valorizado e é um excelente vinho, né? Um grande exemplo de Savion Blanc. Chenin Blanc, onde que ela foi? Chenin Blanc. É, Touraine também e Anjussamur. Então, Touraine você tem Savion Blanc e Chenin Blanc. Então, a gente falou aqui de três uvas brancas, né? A uva tinta que mais aparece lá é Cabernet Franc, né? Também Touraine e Anjussamur, né? Essas duas são as. Onde elas aparecem mais. Aqui os vinhos todos vão para essa pegada. A fruta é muito fresca, muita acidez, né? Não são aqueles vinhos encorpadões, pesados, né? Então esqueça, o Bordô é um outro, não tem nada a ver. Ou seja, pega um Savion Blanc branco de Bordô que predomina a Savion Blanc, vai ser bem diferente desse aqui. Então aqui é uma pegada muito mais fresca, aromas mais herbáceos e muita acidez. É, tem a ver com esse clima frio, né, tia? Então aqui, o mapa da França está aqui com o ciclo perfeito, onde estão essas regiões que pertencem ao Vale do Luar. Então estão aqui as quatro sub-regiões que a gente falou. Está para cima de... Sendo que ali onde está a Sancerre, na verdade, são os viados centrais. A Sancerre é uma sub-região dos viados centrais. E aqui tem um mapa mais detalhado, né, que a gente pegou daquele livro que a gente indicou para vocês na outra aula, que é o Wine Foley, que aliás, esse livro vale muito a pena para quem quiser ter um livro de pesquisa rápida, é muito objetivo, muito didático, né? É então as regiões aí que a gente falou. Então aqui está fácil de ver, o Amantais, a Jussamur, o Torreini e os viados centrais, aquele centro ali. Que é mais que a gente conhece mais, mas pela sub-região que é a Sancerre, né? É, Sancerre talvez seja a sub-região que produz o Flavion Blanc mais conceitual do mundo. É isso, você vai achar normalmente Sancerre. É isso, você vai achar normalmente. É isso, você vai achar normalmente. E aí